Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Império do Ouro. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre filão mestre e mostrar para vocês como eu faço as marcações do filão mestre. Eu uso esse pêndulo, que tem mercúrio, e eu uso esse pêndulo de frequência, com potência 1. Você consegue fazer uma regulagem do pouco ouro para o muito ouro com esse pêndulo. Ele tem duas frequências, que fura o campo iônico e a que busca ouro. Voltando com esse pêndulo aqui, pessoal, esse aqui já é um pêndulo que trabalha com a radiestesia. Esse aqui já é um pêndulo que trabalha praticamente sozinho. Mas se você soltar ele aqui, você não dá comando para ele, porque como ele tem mercúrio, se você deixar por conta dele, ele vai marcar esse ouro aqui, que está a 16 metros. Agora, eu vou falar sobre ele. Então, existem perguntas, pessoal, que você tem que fazer para o pêndulo entender o que você quer pesquisar. Por exemplo, sentido horário, esse pêndulo é anti-horário para sim, sentido horário para não. E esse pêndulo é sentido horário para sim, anti-horário para não. Então, eu faço a pergunta. Pedro, nessa região tem filão mestre? Aí ele já marca sim. Eu faço a segunda pergunta. Me mostra onde está o filão mestre. Ele joga para o meu lado esquerdo, onde eu já marquei o filão mestre. E aí, a última pergunta que eu não posso falar, porque senão a pessoa que trabalha na estesiva vai saber marcar o filão mestre. Essa é a pergunta básica que todo mundo já sabe. Mas essa aqui, eu acabei de desenvolver essa pergunta, esse comando que eu dou para o pêndulo. E tem dado muito certo. Só tem marcado o filão certo. Tem achado o filão. Então, eu vou dar o comando com a minha mente, você vai ver que o pêndulo vai virar e vai marcar esse filão aqui. E eu vou conseguir fazer essas marcações que eu fiz aqui, né? Então, vamos lá. Já deu o comando, ele já virou, né? Dá para marcar fenda de água também, pessoal, com o pêndulo. Olha isso, ó. Eu redando a mão, ele volta. Tá vendo a adição? Então, aqui eu posso começar a marcar o filão. Então, eu vou marcando o filão, né? Já deu o comando para ele, né? Aí, eu vou desenhando o filão. Então, ele consegue, ele consegue, né? Fazer as voltas do filão todas. Feito isso, pessoal, já marquei, desenhei o filão, né? Agora, o terceiro passo, saber a profundidade. Aí, eu faço a pergunta para o pêndulo. Pêndulo, esse filão mestre está a mais de 10 metros de profundidade? Olha, eu já marco aqui sim. Cada pergunta que você fizer, você volta, encosta o pêndulo em qualquer local e inicia a outra pergunta. Pêndulo, esse filão mestre está a mais de 8 metros de profundidade? Quando eu falo 8 metros de profundidade, ele para, ele não vai mais. Então, está de 8 a 10 metros. Eu coloco um pouco, mais alguns metros a mais, que eu tenha mais de erro. Mas, segundo a pesquisa, está a 8 metros. Pegando esse pêndulo aqui, pessoal, eu vou fazer a regulagem. Eu vou colocar aqui, vou dar a volta para a proteção todinha. E, eu posso fazer isso aqui, olha. Encosta aqui, e puxando bem de leve. Olha o que ele faz. Ele vai para o outro ponto. Ele não vai para o filão mestre, porque o filão mestre tem menos ouro do que esse ponto aqui. E, chegando em cima, ele roda anti-horário para cima. Esse pêndulo não precisa dar comando de voz. Porém, dá certo. Você pode trabalhar com o comando de voz, mas ele é mais para trabalhar sozinho. Feito isso, você volta, encosta a ponta dele no local sólido. E, você pode impulsionar fora. Olha, você impulsiona fora. Ele sozinho e já volta. Ele está marcando esse ponto aqui. Agora, eu vou te mostrar na outra folha. E, se eu voltar a proteção, pessoal, para... Para 50%, vamos dizer assim. Olha o que vai acontecer. Ele não vem aqui mais. Olha, eu vou impulsionar ele fora. Olha lá, ele foi para fora da foto. Quer dizer que essa regular não tem essa quantidade de ouro. Vamos voltar mais um pouco. Aqui é a maior quantidade. Agora, bem... Aqui, olha. Ele vai marcar aqui, olha. Ele não vem aqui mais. Então, o PM entende que aqui, olha. Que aqui é a quantidade bem pouca. Realmente, não tem muito ouro aqui. Tem tanto quando eu falei com o rapaz na época. Agora, pessoal, vamos falar sobre essas manchas amarelas aqui. Tem dado muita polêmica. Quem trabalha com radiestesia, pessoal, vai entender o que eu estou falando. A radiestesia, ela é uma ciência milenar, todo mundo sabe. E não tem como explicar muito, porque eu costumo dizer que é uma ciência infinita. Aí, você me fala, mas o que tem de vida na internet falando sobre as manchas amarelas, que não é ouro? E você vem falar que é ouro. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu nessa pesquisa. Quando eu pego esse pêndulo, que tem mercurio, que eu não preciso dar comando de voz para ele, que eu impulsiono ele entre essas manchas, ele vem só nessa mancha aqui e marca ouro. Aqui ele não marca ouro, aqui ele não marca ouro, ele marca rocha. Entendeu? Não marca ouro. E aqui ele não marca rocha. Porém, tem pera, enfim, mas não tem rocha. Mas ele marca um ouro aqui, em torno de 16 metros de profundidade. E esse aqui é a mesma coisa. Fazendo a regular, que eu fiz agora, para 16 metros aqui, ele não vai no filão mestre, não vai nessas duas manchas amarelas, mas vem nessa aqui. Entendeu? Eu não estou falando que a mancha amarela é ouro, estou falando que, por coincidência, ele vem nessa mancha amarela aqui e marca um ouro muito bom aqui. Entendeu? Então, como eu trabalho com pesquisa há 3 a 4 anos, isso me surpreendeu. Entendeu? Me surpreendeu por estar marcando isso aqui. Pessoal, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar as coordenadas desse ponto aqui e do filão mestre. Quem já trabalha na região, é um presente que eu estou compartilhando. E divulga o meu trabalho, pessoal. Quem quer saber se a sua região tem filão mestre, entendeu? Como que é a sua região. É uma pesquisa que eu coloco 10% de mais dinheiro. Tem dado certo até hoje. E na região de Pontes de Laceres. Quando eu colocar as coordenadas aqui, que alguém acessar o Google Maps, enfim, vai saber aonde que eu estou falando. Já fiz pesquisa aqui já. Já tem mais de um ano, quase dois anos. E agora resolvi fazer essa pesquisa e ir para o cruze de dar, saber se tem um filão mestre. E tem um. Eu saio aqui, dou a volta aqui. Parece que tem ele trabalhando aqui, né? No filão mestre. E aqui é o estouro do filão mestre. Porém, ele continua para cá. Tem um estouro aqui. Tem outro aqui pequeno. E esse é o maior. É onde a maior quantidade que a pessoa está trabalhando. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, compartilha. Deixa o like. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Desse é o ponto amarelo. O meu couro está a 16 metros de profundidade. E essas aqui são as coordenadas que passam no filão mestre. Porém, dá uma margem de erro. Entendeu? Eu não consigo marcar bem em cima. Porque o satélite aproxima do solo só até 100 metros. Então, pode estar mais para cá uns 5 metros. Ou mais para cá. Então, teria que ter alguém que entender esse rastesia para marcar em cima do filão mestre. Mas está aí as coordenadas. Ele está passando aqui. E aqui. Ele faz várias voltas aqui. Mas deixa essas duas coordenadas aqui. E essa aqui da mancha amarela. Está marcando um ouro muito bom aqui. Então é isso, pessoal. Está aí as coordenadas. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.